Capítulo 831, Reunião Tradução, Atrocitos Revisão, Lashuel As elites de algumas superforças chegaram uma após a outra à entrada da cratera em forma de dragão. Jaofeng e Nangongxing eram uma combinação rara, pois eram apenas duas pessoas. São esses dois ladrões. Eles até ousaram saquear os imperiais. O que eles acham da dignidade dos imperiais, disse o décimo terceiro príncipe em suas vestes de batalha púrpura e dourada com raiva. Neste ponto, todas as forças imperiais do grande Ghan estavam reunidas aqui. Os oitavo, nono e décimo terceiro príncipe estavam todos aqui. Além disso, havia também Luzun e o ancião enrugado, que eram reis no nível de domínio. Irmão oitavo príncipe e irmão nono príncipe, não podemos deixar que esses dois ladrões tomem um pedaço dos tesouros no palácio misterioso do Deus Antigo. Que tal combinarmos nossas forças e matá-los antes de entrarmos? O rosto do décimo terceiro príncipe estava cheio de ódio, quando ele sugeriu ao lado. Seu grupo foi saqueado pelo duodemoníaco de cabelos roxos. Isso deixou o décimo terceiro príncipe extremamente zangado, mas o que o deixou impotente foi que o duodemoníaco de cabelos roxos escapou com sucesso depois de atacá-los várias vezes. Pelo que parece, o duodemoníaco de cabelos roxos parecia estar indo muito bem. Os oitavo e nono príncipes se entreolharam e hesitaram quando ouviram a sugestão do décimo terceiro príncipe. É ele, os olhos do nono príncipe apertaram quando ele olhou para o mais novo do duodemoníaco de cabelos roxos. Quando ele fugia do rei serpente azul, Wei Ji, esse jovem havia usado o domínio natural do rei serpente azul para fortalecer seu corpo, e então a dupla conseguiu escapar. Se não fosse por sua orientação, o nono príncipe poderia não ter sobrevivido. O nono príncipe tinha emoções complexas em relação a Jaufeng, que parecia estar coberto de névoa. Ele ainda não conseguia ver através desse jovem agora. O oitavo príncipe e Luzun tinham expressões cautelosas. A aparição de Jaufeng os fez sentir nojo e desamparo. Há pouco tempo, eles haviam trabalhado juntos com o duodemoníaco de cabelos roxos, mas em vez de tirar vantagem deles, foram eles que foram enganados. Kof Irmão mais novo, décimo terceiro príncipe, agora não é o melhor momento para lidar com a dupla demoníaca de cabelos roxos. Precisamos planejar tudo minuciosamente. O oitavo príncipe deu uma leve tosse. Embora os imperiais fossem realmente fortes no momento, ainda havia forças pudarussas ao redor, como o palácio céu suspenso e o pavilhão da espada celeste. Está certo? A coisa mais importante agora é o palácio misterioso do deus antigo. O nono príncipe concordou. O oitavo e o nono príncipes pareciam desconfiar da dupla demoníaca de cabelos roxos. Se até os imperiais eram cautelosos, outras forças como a família Jiang, o palácio do grão do Qiyuan, a família Ji e companhia eram ainda mais cautelosas. Você? O décimo terceiro príncipe sentiu que era muito estranho. Lidar com a dupla demoníaca de cabelos roxos era proteger a dignidade dos imperiais, então por que esses dois irmãos mais velhos pareciam estar fugindo? Décimo terceiro príncipe, não seja precipitado. Precisamos esperar um momento melhor para lidar com essa dupla perversa. O ancião enlugado olhou para as expressões de todos, e não foi difícil para ele adivinhar o motivo. Era óbvio que o duo demoníaco de cabelos roxos era famoso por ser problemático. Pode-se dizer que eles eram um osso duro de roer. Essa dupla demoníaca que não saqueava as pessoas já era uma coisa boa, e eles estavam pensando em como provocá-las. Ex-I-en-Vurring! Exclamações soaram na frente da cratera em forma de dragão, quando um homem vestindo uma camiseta voou pelo ar e desceu ao chão. Irmão Ex-I-en, você está disposto a trabalhar conosco? A torre das seis estrelas está disposta a desistir de 40% de tudo o que obtemos. Ex-I-en-Vurring! Você é um subordinado dos imperiais, junte-se rapidamente a nós! Os olhos de alguns líderes se iluminarão quando o convidarão. Um poder de três estrelas estava disposto a oferecer 60% de tudo o que recebiam. As boas-vindas que Ex-I-en-Vurring superou as expectativas de todos. Era o oposto completo do duodemoníaco de cabelos roxos, que outros tentavam evitar o a máximo possível. Ex-I-en-Vurring e o duodemoníaco de cabelos roxos agiram de maneiras completamente opostas. Obrigado por toda a sua boa vontade, mas ainda não pensei em que lado me juntar. Ex-I-en-Vurring rejeitou todas as ofertas com calma. Os líderes de algumas forças tinham expressões arrependidas, mas não podiam forçá-lo. Esse garoto tem o charme de um profissional. O futuro dele não pode ser medido, o pequeno santo da espada de barba branca do pavilhão da espada celeste examinou Ex-I-en-Vurring com admiração. No entanto, Ex-I-en-Vurring também rejeitou a oferta do pavilhão da espada celeste sem qualquer hesitação. Irmão Jao, Ex-I-en-Vurring cumprimentou o duodemoníaco de cabelos roxos que todo mundo tentou evitar com uma expressão complexa. O mais novo, para ser mais preciso. Afinal, eles vieram da mesma cidade natal e já estiveram a par um do outro. Todas as outras forças olharam. Que tipo de história esse jovem de cabelos roxos tinha? Até Ex-I-en-Vurring o conhecia e o cumprimentou. Além disso, havia uma expressão complexa e solene no rosto de Ex-I-en-Vurring. Será que Zhao Feng, do duodemoníaco de cabelos roxos, é alguém do mesmo nível que Ex-I-en-Vurring, supuseram os grupos das famílias de Ang, Ji e Si Eiuou? Ele é realmente mais forte e mais misterioso do que eu imaginava. Choque apareceu no rosto de Ji-Lan. Foi ela quem foi contra-atacada pelo óleo espiritual de Deus. Não importa o que foi dito, a maldade e o mistério do duodemoníaco de cabelos roxos foram impressos em suas mentes. Até o décimo terceiro príncipe começou a pensar, parece que o duodemoníaco de cabelos roxos é mais forte do que eu imaginava. Não admira que os dois irmãos imperiais mais velhos não quisessem. Ush! 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 Nesse instante, outro grupo de elites chegou perto da entrada da cratera em forma de dragão. Bem na frente do grupo, havia uma garota de roxo. Ela era extremamente pura e atraiu a atenção de todos instantanearmente. É a família do Amu. Jau Yufey Mesmo que seu sobrenome não seja Du Amu, ela é membro da família Du Amu. Aparentemente, o grande ancião da família Du Amu a adotou como enteada. Ela também disse ter a linhagem da raça espiritual. Algumas pessoas começaram a discutir. Para a maioria dessas elites, foi a primeira vez que viram esta filha do céu. Jau Yufey Linhagem da raça espiritual A mestra disse que ela será uma poderosa inimiga minha no futuro. A linhagem dela significa que ela está destinada a voar pelos nove céus. Foi a primeira vez que Xuanyuan Nguyen realmente inspecionou alguém. A jovem em sua visão era linda e pura. Um brilho veio de sua pele branca como a neve, como se ela fosse uma deusa nobre e elegante de jade e gelo. Até Xuanyuan Nguyen, que tinha visto muitas belezas em poderes de quatro estrelas, ficou impressionado com sua aparência. Irmã Yufey Os olhos do décimo terceiro príncipe brilharam, e ele revelou um olhar alegre quando foi recebê-la. Muitas das forças presentes sabiam das notícias entre o décimo terceiro príncipe e Jau Yufey. Era muito provável que esses dois se tornassem um casal no futuro. Esta não era apenas a intenção do imperador sagrado, havia também uma grande pressão empurrando para isso. Olhando para a deusa dos seus sonhos se aproximando, o décimo terceiro príncipe tentou se controlar, mas não conseguiu parar a admiração em seus olhos. No fundo de seu coração, ele já pensava nessa garota perfeita como sua noiva. No entanto, uma cena inimaginável aconteceu. A garota elegante de roxo agia como se não tivesse visto o décimo terceiro príncipe, seu par de olhos só se fixou em uma pessoa. O que está acontecendo? A família do amo, os imperiais e todas as outras famílias sentiram que algo estava errado. A direção em que Jau Yufey estava olhando era onde estava o duodemoníaco de cabelos roxos. A dupla demoníaca de novo. Será que a dupla demoníaca de cabelos roxos ofendeu Jau Yufey também? Muitos dos especialistas presentes começaram a falar. Yufey, não se preocupe. Definitivamente vou ajudá-lo a punir aqueles dois ladrões. Disse o décimo terceiro príncipe, confiante, com um sorriso brilhante. Afim de conquistar o coração da deusa dos seus sonhos, ele estava disposto a matar o duodemoníaco de cabelos roxos, não importa o preço. Se ele insistisse em atacar, os oitavo e nono príncipes tinham que fazer alguma coisa também, então o décimo terceiro príncipe reuniu suas forças imediatamente e estava prestes a cercar o duodemoníaco de cabelos roxos. Pare! Um grito e uma forte onda de aura de linhagem da raça espiritual pararam o décimo terceiro príncipe. O yuante do céu e da terra nas proximidades instantaneamente se transformou em uma tempestade, e todos os especialistas presentes sentiram sua linhagem e o yuante tremer. Irmã yufei, você, o décimo terceiro príncipe ficou pasmo, ele não entendeu porque a deusa que ele estava tentando impressionar de repente ficou com raiva. Nesse momento, os olhos de Jau yufei ficaram lacrimejantes quando ela se transformou em uma faixa de púrpura e acelerou em direção ao jovem de cabelos roxos. Yufei O ancião de manto verde e os outros da família do amo foram pegos desprevenidos. Foi a primeira vez que viram emoções tão fortes surgirem dessa filha do céu. Irmão Feng, é realmente você? Os olhos de Jau yufei estavam cheios de água, e ela não tinha mais nada em seu coração além do jovem perverso de cabelos roxos à sua frente. O cabelo familiar e o olhar familiar a tornaram mais certa. O que, o que está acontecendo? O oitavo príncipe, o nono príncipe, Luzun, imperiais e companhia dos estavam atordoados. As emoções no rosto de Jau yufei significavam algo, a relação entre ela e Jau Feng provavelmente era muito próxima. Ambos os nomes são Jau, poderia ser. O oitavo príncipe e Luzun não podiam deixar de se olhar, e um palpite se formou no coração de todos. Todos eles pensaram que o relacionamento entre os dois era irmão e irmã. Yufei, sou eu. O tom de Jau Feng era profundo. Ao ver sua amiga de infância e a garota que ele gostava, ele sentiu emoções complexas e não sabia como encará-la. Quando ele era mais jovem, suas emoções eram desajeitadas, ele só sentiu boa vontade em relação a ela no começo. Somente depois disso ele começou a se sentir como um irmão em relação a ela. No entanto, as emoções passaram pela barreira inicial e se formaram ao longo do tempo, como uma garrafa de vinho. O cheiro que irradiava fazia com que alguém não resistisse. Não havia promessas eternas ou amor aos ossos, apenas a contínua erosão do tempo. Irmão Feng, por que você não me contou? Uma figura roxa saltou para Jau Feng. Talvez fosse porque Jau Yufei havia confirmado que era Jau Feng devido à sua alma, ela havia esquecido que esse corpo não era o corpo original de Jau Feng. A mão de Jau Feng tocou em algo molhado, e ele se sentiu sem palavras ao abraçar a jovem. Yufei. O décimo terceiro príncipe tremeu e todo o seu coração ficou frio. Ele instintivamente sentiu que o relacionamento entre Jau Feng e Jau Yufei não era apenas o de irmão e irmã. Os imperiais do grande Gan, as grandes famílias e os super prodigios ficaram todos pasmos e atordoados. Os da família do Amu também ficaram surpresos, essa elegante filha do céu, que tinha uma linhagem nobre, estava abraçando um jovem que era um dos infames duo demoníaco de cabelos roxos. Obrigado. 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 Obrigado.